Fala meus queridos amigos, bora trazer as últimas informações do Fluminense aproveitar esse vídeo também para fazer um esclarecimento muito importante sobre o Fluminense no mercado, vejo que muitos tricolores estão um pouco frustrados um pouco desanimados com as movimentações que o Fluminense vem fazendo mas a gente vai explicar tudo para você, pelo menos o que a gente sabe aqui de bastidor para você em relação a isso aí, e no meio desse vídeo eu tenho ainda uma notícia se bem que já foi falado aqui, mas vale a pena a gente sempre reforçar, vem com a gente e com isso também as últimas informações do maior de todos, vambora Alô torcida tricolor, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, um pouco resfriado, mas aqui para trazer as últimas informações do Fluminense para você nesse vídeo também vamos falar de Roberto Firmino, é rapaz o Roberto Firmino, que o seu falecido pai, que Deus o tenha torcedor tricolor, tá? era torcedor do Fluminense mas aqui, vamos já começar com essa parada do Firmino gente, eu vi que saiu uma notícia que o Firmino não deve ficar no au-au ali, né? e ali muita gente falou, Thiagão, pelo amor de Deus imagina o Roberto Firmino no Fluminense pô cara, eu estou como você vamos dar uma olhada aqui, nessa situação lembrando que sim, a informação aqui é do Futebol 365 é quase a casa de aposta, né? mas, bom, de qualquer forma eu não estou sendo pago para falar de casa de aposta não, rapaz só estou falando o seguinte Roberto Firmino pode estar de saída da Araipa Saudita e vai dizer que ele, fala que assim, voltar ao futebol brasileiro é uma opção, tá? vale destacar também que ele não está sendo muito utilizado lá ele não está sendo titular, né? em 18 jogos, mesmo assim, marcou 3 gols e 3 assistências mas ele foi reserva nos últimos 7 jogos o que eu quero trazer para vocês é o seguinte eu nem fui atrás do nome Roberto Firmino, tá? nem fui atrás não sei se o Fluminense tem interesse no Roberto Firmino não sei, não sei mas acho que dificilmente algum clube não teria interesse no Roberto eu digo mais, tá? para mim, o Roberto Firmino sobraria muito no mercado brasileiro, tá? aqui no futebol nacional eu acredito que o Firmino ele jogaria com muita facilidade pô, Thiago, mas pô, a gente não está precisando de atacante, Thiago pô olha gente, mas é o Roberto Firmino, né? então assim, dá um espaço ele ainda tem uma boa idade, né? ele tem 32 anos é centroavante atacantezão tem um contrato até que longo, né? com o Auali eu não sei se vai ser barato mas de qualquer forma, galera eu acho que é um negócio muito improvável, né? e a gente vai até conversar um pouquinho sobre isso, né? sobre o Fluminense no mercado sobre a movimentação que nós podemos esperar alguns torcedores estão bem revoltados mas falando sobre o Roberto Firmino eu não tenho nenhum tipo de informação sobre o Fluminense ter um interesse nele não sei nem se tem confirmação que ele não vai ficar no Auali e além daquele mercado árabe, né? eu acredito que o Firmino tem espaço em até alguns mercados europeus tá bom, gente? então assim, não sei se seria agora a volta dele pro Brasil e se algum clube teria condições de chegar e comprar o Roberto Firmino não é só se ele fosse liberado fizesse um acordo com ele mesmo assim não é uma negociação fácil porque o Firmino não vai ganhar pouquinho, né? então tem um salário muito alto então assim, sobre o Roberto Firmino eu acho que é um negócio bem distante, assim da nossa realidade sendo bem sincero quem sabe podemos nos surpreender mas pela movimentação que eu estou vendo nos bastidores a tendência é que não, né? mas bom de qualquer forma esse é o Roberto Firmino eu não tenho nenhum tipo de informação dele com o Fluminense mas trouxe aqui porque vários torcedores me pediram nas DMs, né? do Instagram, né? nos comentários aqui no YouTube vocês querendo falar de Firmino não tem nada de Firmino e a informação é que ele não deve ficar no wall-wall mas é só isso mas como eu disse eu acredito que ele ainda tenha outros mercados além do nacional além do mercado brasileiro, tá? e você? você não se inscreveu ainda no canal do Flux? eu fico inacreditado com isso aqui, tá bom? então vai o seguinte se inscreva agora é isso, rapaz teu lugar tá aqui teu lugar é teu então se inscreva ative o sininho tricolor pra todas as notificações assim você não vai perder nada com o sininho tricolor é muito mais fácil ficar por dentro de tudo que acontece aqui tá? no Hora do Flu e no nosso Fluminense então por favor se inscreva e quer ah, Thiago, já sou inscrito eu tu tá falando besteira aí porque eu já sou inscrito então beleza arrebenta esse like aí, tá? vamos bater recordes de gostei bora mostrar a força da torcida do Fluminense pra essa plataforma né? a YouTube plataforma que a gente trabalha aqui lembrando que esse conteúdo é totalmente gratuito e a única coisa que eu te peço é isso clique no like e compartilhe esse vídeo vamos lá compartilhe a mensagem, pô a mensagem de alegria que é torcer pro Fluminense mas vamos lá continuando aqui é... a realidade do Fluminense ela é um pouco diferente do que muita gente prega mas a gente já entra nesse nesse método quero só trazer algumas atualizações tipo o Caipaulista pra gente finalizar Caipaulista vai ser vendido pro Palmeiras, tá gente? você que crie Caipaulista de volta no Fluminense não vai ter já tinha falado pra você que ele não voltaria né? e é isso ele vai pro Palmeiras e o Fluminense vai conseguir um pouquinho tô aqui na página Tricolor News, tá gente? um abraço aí pro nosso amigo mas olha só é... vai trazer que o Caipaulista em si, gente o Fluminense vai ganhar 1,5 milhão a mais tá? então beleza é isso independente se vai ganhar mais ou menos Caipaulista a gente só quer o dinheiro então ganhando dinheiro ali totalizando cerca de 18 milhões quase 19 milhões 18 milhões aí tá bom segue o bonde porque eu também acho que não seria utilizado aqui nenhum jogador queria voltar ele não quer o Fluminense nem eu quero ele então pra mim tá tudo certo pelo menos pra mim zero problema em Caipaulista no Palmeiras acho que no Palmeiras com o Abel a gente tinha que ficar ligado aí porque eu acho que vai ser um reforço importante pros caras lá o Abel costuma tirar leite de pedra, né? então eu ia falar boa sorte mas o Palmeiras costuma disputar com a gente de título, né? então boa sorte não Caipaulista má sorte pra você pro Palmeiras no ano que vem infelizmente tudo tá sendo flusão agora o que eu quero trazer pra você é também sobre a informação do meu amigo Lessa, né? do Caipaulista do Caipaulista do menino aqui a gente só fala dele Luiz Henrique isso Luiz Henrique é o próprio Lessa trouxe que o Luiz Henrique recebeu o Betis recebeu duas propostas pro Luiz Henrique sendo que a do Flamengo é quatro vezes maior do que o Fluminense, né? e o que pesa aí é a vontade do jogador porque se fosse a vontade do dinheiro todo mundo jogava no rival, né? porque pelo amor de Deus os caras têm talvez sejam um dos clubes mais ricos aí do país recentemente com muita ajuda que teve, né? emissora de televisão receita bancos nacionais e tudo bem tudo bem não, né? mas é o que tem pra hoje o que eu quero trazer pra você é o seguinte eu acho que essa informação sobre o Luiz Henrique ela é uma informação que diz muito sobre a nossa realidade tá bom? e a realidade às vezes dói mas é a realidade o que eu quero trazer também é que só pra contextualizar o Betis quer cerca de 12 a 15 milhões de euros pra vender o Luiz Henrique já te adianto que o Fluminense não tem esse dinheiro tá bom? outra coisa é que o empréstimo o Flamengo ofereceu aí cerca de 10 milhões pelo empréstimo e o Fluminense ofereceu ali modestos ali 2 milhões e alguma coisa bom de qualquer forma o que eu quero trazer pra você é o seguinte não sei se o Luiz Henrique vem eu já tô falando pra você tomar cuidado com isso há muito tempo é uma inegociação que eu não consegui entender porque que eu não consegui nenhum tipo de informação sobre o Luiz Henrique e isso pra mim cheira estranho desde lá do começo quando o Vene Casagrande falou que o Fluminense tinha um interesse em Luiz Henrique eu até hoje não consegui apurar nenhuma informação sobre o Luiz Henrique eu tô achando muito curioso mas de qualquer forma que quem dera se viesse mas eu tô com um pé atrás sobre essa negociação de Luiz Henrique confesso pra você os empresários afirmou recentemente que o atacante não jogaria no Flamengo mas depois já dividiram o staff antigamente era um agora é dois staff um quer jogar no Flamengo outro quer no Flamengo essa história não tá legal essa história tá cheirando esquisito tá a minha torcida que venha um europeu e leve o Luiz Henrique porque vê mais um moleque de Xerém jogando o que eu gosto eu gosto do Luiz Henrique jogando no rival é chato pra caramba mas de qualquer forma o que eu quero dizer é o seguinte passando esse assunto de Luiz Henrique que eu acho que tá super estranho muito estranho pra não falar outra coisa quero falar com você sobre a realidade recentemente o próprio rival anunciou aí o Dela Cruz você teve o Cruzeiro que sondou o Luiz Henrique também soubemos ontem mas ele vai trazer o Verón que era do Palmeiras bom jogador você tem aí ontem o Atlético Mineiro anunciando Gustavo Scarpa Gustavo Scarpa voltou pro Brasil e voltou pro Atlético Mineiro sendo que tinha propostas aí do rival também mas escolheu o Atlético Mineiro então assim essas movimentações elas automaticamente fazem o torcedor tricolor falar pelo amor de Deus peraí o atual campeão da Libertadores ainda não anunciou um grande nome porque até o grande nome que tá acertado que pra mim é um grande nome é o Renato Augusto mas ele vem mais pra compor elego do que pra ser uma peça principal pro time titular isso todo mundo entende mas ele ainda não foi anunciado porque ele ainda tem contrato com o Corinthians que termina agora no dia 31 mas eu quero dizer o seguinte ver os outros clubes anunciando grandes jogadores ou bons jogadores fazem a gente se questionar só que uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e aqui é o choque de realidade Fluminense apesar de ser campeão da Libertadores nesse ano vice-campeão mundial Fluminense ficou em sétimo lugar no campeonato brasileiro ganhou cerca de 33 milhões assim Fluminense ganhou mais de 200 milhões em premiações mas mesmo assim a nossa realidade não é de um clube rico não é de um clube milionário Fluminense não tem nem perto a condições do nosso rival ou do Palmeiras ou até do Atlético Mineiro que virou SAF e recentemente está virando está se transformando o que eu quero dizer é o seguinte vejo muita gente achando que o Fluminense por causa das conquistas vai ser de um dia para a noite vai ser o grande rico do Brasil e vai sair contratando todo mundo essa não é uma realidade vamos lá para o que eu sei Fluminense vai continuar procurando as oportunidades de mercado tanto é que Fluminense bate na porta de alguns nomes interessantes como o próprio Federico Redondo viveu o valor de 60 milhões e os caras não é isso aqui que eu posso porque o dinheiro que o Fluminense conseguiu no ano passado é o dinheiro que o Fluminense vai injetar para acabar com as dívidas do Fluminense então assim pense comigo Fluminense só vai chegar numa condição de disputar grandes nomes no mercado quando o Fluminense tiver praticamente zerado as suas dívidas quando eu falo zerado não necessariamente tem um número zero nas dívidas e sim equacionar toda a dívida a ponto da dívida não nos atrapalhar hoje a dívida do Fluminense na casa dos 800 milhões atrapalha muito a gente é uma como eu posso dizer é uma corrente com uma bola de ferro no nosso calcanhar sabe então assim é muito difícil trabalhar com isso então a realidade do Fluminense apesar de ser campeão da Libertadores campeão da América é que ainda é um clube endividado que precisa de ajuda e de respiro para poder pagar suas contas que ainda é difícil acredite se você quiser mas a realidade é essa então o que eu fiquei sabendo e aqui foi uma informação que eu consegui de uma fonte muito boa é que o Fluminense vai participar o Fluminense fez o que fez Antônio Carlos uma oportunidade que pintou o Felipe Alves uma oportunidade que pintou também cara sem contrato o Renato Augusto terminando o contrato uma oportunidade que pintou então assim o Fluminense vai tentar com as oportunidades e usar muito xerém e usar esse dinheiro para pagar as contas mas entretanto porém todavia a informação que eu recebi é que nós teremos pelo menos um grande nome nessa janela aqui pelo menos um grande nome tá um grande nome ainda não foi anunciado não foi vazado Fluminense quer trazer para a torcida do Fluminense pelo menos um grande nome porque querendo ou não o Fluminense já tem um time um time que funciona já tem um técnico um dos melhores do país Fluminense tem xerém e vamos continuar assim fomos campeões assim sem investir muito no mercado e é natural continuar com isso então assim se você está esperando o Fluminense brigar com o Atlético Mineiro brigar com o Palmeiras ou com o rival para trazer grandes jogadores isso ainda está longe de ser a nossa realidade a nossa realidade ainda é oportunidades de mercado contratações pontuais pagar as dívidas e investir muito em xerém tá bom bom fomos campeões assim que sejamos campeões também no ano que vem é da mesma maneira tá bom mas a realidade é essa não se frustre tá bom torcedor não ache que o Fluminense agora é um clube rico que vai conseguir investir em tudo em qualquer jogador que quiser tá a realidade não é essa tá bom meus queridos então é isso lembrando que pelo menos uma grande contratação o Fluminense deve ter no ano de 2024 aí nessa janela de janeiro pelo menos uma grande contratação pelo menos foi isso que eu fiquei sabendo tá queridos estamos indo nessa eu sei que a realidade às vezes a gente fica poxa Thiago mas eu estava esperando o Fluminense e o Cristiano Ronaldo né não calma né então beijo no seu coração obrigado pela presença de todos vocês fiquem todos bem e tchau e valeu abençoa abençoa o Fluminense